Aí da Paz da Fina Flor, estou aqui hoje para mostrar para vocês como limpar. Vocês sabiam que as suculentas precisam de ser limpas? Pois é, esse é o caso da Echeveria, né, que é a Príncipe Black. Então ela é bem escura, muito bonita, olha gente o tamanho disso aqui, uma gigante, né? E tem um formato de rosa também, ela é maravilhosa. E o que acontece? As pétalas, quando a gente faz molha, né, aqui somente na terra, no substrato ou na terra, não causa muito esse problema não. Mas quando você molha nas folhas, então costuma causar isso, dá uns respingos, né? E ela não fica bonita, tá vendo? As folhinhas delas não ficam bonitas. Além de estar com poeira, né gente, e da gente não poder molhar para cima. Então, tem gente que usa o processo da casca de banana. Pega a casca de banana, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, uma banana, né? Eu vou cortar um pedaço aqui, pega e passa na folhinha, né, para limpar. Então a casca de banana dá um brilho, né? Porém, não é o caso da Echeveria, gente. Eu tenho muita medo de passar por causa de ficar um pouco de açúcar, né, e de formiguinha aparecer. Mas, no caso da Echeveria, a limpeza dela é o seguinte. Você pode usar cotonete e pode usar um paninho bem branquinho, aqui ó, paninho dobrado branquinho, né, como vocês estão vendo aqui. E eu vou molhar na água, vou apertar, vou apertar, ó, como eu estou fazendo aqui, né, e vou começar a limpeza da minha Echeveria. E vale a pena, né, gente? Porque olha aqui, ó, o pano estava limpinho, como vocês viram, né? Ele está molhado agora, está mais escurinho. Mas eu vou passando de pétala por pétala. E se exercita a paciência também, né, gente? Porque as pessoas estão tão estressadas, né? Então vão cuidar das plantinhas, que a gente vai fazer bem pra elas e pra gente também, né? Então você vai limpando pétala por pétala. Vou fazer a demonstração pra vocês, mas não vou limpar todas, senão eu vou ficar aqui o tempo inteiro, né? E eu não posso. Então a gente vai limpando. Aí você começa a ver a mudança que vai dando, né? Vai tirando esses respingos feios, a poeira mesmo, né? Já que não pode molhar diretamente na folhinha, tem que evitar. Aí você vai vendo que ela vai ficando bem mais bonita, né? E olha aqui, gente, olha o pano. Olha isso. Olha isso, gente. Olhem. Então, assim, sai muita poeira e sai tudo aquilo que faz com que ela perca o brilho, a vitalidade da folha, né? Então a gente tem que fazer isso sempre. Além, olha aqui a cor do paninho. Olha o que tá saindo da Xavélia. Pois é. Além disso, a gente tem que fazer aquele processo de limpar também. Limpar como? Você vai levantar as pétalas dela e vai ver as folhinhas secas que estão. Com uma pinça aqui, ó. Você tira, tá? Isso não pode ficar, porque desenvolve fungos, bactérias e vai danificar com ela, né? Então, tudo que tiver. Quando eu vou pinçar, olha o que eu vejo ali, gente. Lá no fundinho, a filhinha e o bebê dela. Olha que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês. Vou tentar posicionar. Tá vendo? Lá, escondidinha, no tronquinho dela tem uma filhinha, gente. Tem um bebê ali. Tá vendo? Porque a Xavélia, ela também, por cair uma folhinha, ela também dá os brotinhos, né? Da suculenta. Mas ela é feita por berçalho. Cai uma folhinha, a gente coloca no berçalho. Mas pode acontecer de nascer junto aqui, né? De uma folhinha cair ou nascer junto do troncozinho dela aqui. Então, gente, é muito importante essa limpeza que faz, né? Vocês viram aqui a cor do paninho, que era branco, né? Olha como que ele ficou. E eu ainda não pernei de limpar, porque tem muita poeira, né? E não esqueçam de retirar todas as folhas que você encontrar. Aqui, ó. Tem mais outra aqui. Eu vou com a pinça e tiro ela aqui, ó. Outra grande. Isso tem que sair. Não pode ficar, ok? Folhinha podre também não pode ficar. Né? Então, aqui, ó. Tem mais folhinha. Aí eu venho no fundo e pego. Né? Então, assim. Tem bastante coisa que tem que ser tirada. Além de ser tirada, de remover, pra ela poder, né, crescer bonita, saudável, com as folhas bonitas. A gente precisa de limpar, né? Sempre, tá? Pra ela ficar assim, ó. Desse jeito. Ela é gigante. É maravilhosa. Né? E vocês já sabem o tratamento, através dos outros vídeos, para suculenta, tá? Não pode jogar água por cima nas folhas, água por baixo, né? Não deve jogar com mangueira, né? Não deve, antes de plantar, fazer o plantio, drenar, fazer o serviço de drenagem com pedra, brita, ou pode ser também pedaço de isopor, né? E, depois, vem com a terra orgânica, misturada com um pouquinho de substrato. Ou, não. Somente a terra orgânica. O meu, eu fiz com a terra orgânica, e um pouquinho de musgo aqui em cima. O musgo, eu sinto que, às vezes, atrapalha a gente até visibilizar a água, né? Se tá seca, se tá molhada. Mas, fazendo aquele esquema, né? De pegar o palitinho de churrasco, que eu não tenho aqui, mas eu fingi que é a pinça, e enfiar até lá embaixo do vasinho, dessa forma, e ver, retirar pra ver se ele tá úmido. Se ele estiver úmido, você não precisa de molhar, né? Geralmente, a sua planta aguenta ficar uns 3, 2 dias ou mais. Dependendo da intensidade do sol, ok? Então, fica a dica pra vocês, né? Dê um like aí, curtam aí, né? E acionam o sininho para receber a notificação do meu vídeo. E se inscreva no canal, pra você sempre tá aí, compartilhando comigo, né? Essa aprendizagem com as plantas, que é muito bacana. A gente deve dar muita atenção, a gente deve, né, ficar... Usar também as plantinhas, elas... Pra própria... Paz de espírito da gente, né? Pra não ficar muito estressada. Cuidar de uma planta, regar, plantar, ver as mudinhas crescerem no berçalho, ver as mudinhas crescerem por estaca. É tudo muito lindo, gente. Então, assim, continua no canal, né? Assistindo, teremos vídeos novos sempre, tá? E obrigada por estarem aqui, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye! Tchau! Tchau! Tchau!